Nada sei sobre o meu futuro. Dia 10 O que você faz aqui? Confio em você. E você, confiaria nela? Não vão saber o que é? Desculpa, mas é porque eu realmente não posso te dizer mais nada. Que segredos ela pode esconder? Posso ouvir seu nome? Não adianta te dizer meu nome porque hoje eu tenho um, amanhã eu tenho outro. Uma mulher sem nome, sem passado. Essa sou eu. Um rosto sem identidade. Eu sou movida pelos outros. De Lauro César Muniz. Máscaras. Há muito tempo eu deixei de ser. Estreia dia 10, 10 e 15 da noite.